Ela terminou o namoro só porque eu dei um perdido Ela terminou o namoro porque eu saí com os amigos Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo E tem piranha pra caralho querendo fuder comigo E o pior que ela sabe, nosso pique de envolvido É claro que as novinhas sempre vão querer conflito Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Ela terminou o namoro só porque eu dei um perdido Ela terminou o namoro porque eu saí com os amigos Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo E o pior que ela sabe, nosso pique de envolvido É claro que as novinhas sempre vão querer conflito Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo E tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Nem ligo, nem ligo, nem ligo E tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo E tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Solta o beat DJ Oliver Gabriel Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? Deve ser o canal do funk na divulgação, né? Deve ser o canal do funk na divulgação, né? Deve ser o canal do funk na divulgação, né? A CIDADE NO BRASIL